No vídeo de ontem, a gente começou a conhecer a história de um homem obsediado por um espírito. Mas ainda não foi nem o começo de todo o horror e toda a perturbação que esse espírito causou. Então fica aí, essa noite a gente vai conhecer a segunda parte, a conclusão dessa história e também o perigo de ter uma energia tão baixa se fundindo e parasitando a nossa vida. Só não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e deixar o like. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório com a segunda parte do relato do Adriano. Como a gente viu, o Sr. Jorge escutou barulhos na cozinha, a porta batendo, passos. E mesmo tonto pelos remédios fortes que estava tomando, levantou, pegou um porrete atrás da porta e foi até lá. Mas, vocês querem adivinhar? É, estava tudo vazio, todas as portas e janelas trancadas. E como estava ainda sob efeito do remédio, nem pensou muito naquilo e voltou para a cama. Aquela não seria a única vez em que ouvia passos com a sandália se arrastando pela casa. Mas sempre que procurava, nunca encontrava nada e nem ninguém. E as dores? Piorando. Os pesadelos e o cansaço também. E o Sr. Jorge chegando cada vez mais tarde para trabalhar. Logo ele, que já estava na mercearia antes mesmo do sol nascer. Ele contava tudo ao Adriano, eles eram bem amigos. Até então, ele pensou que os passos e a sensação de presença seriam algum tipo de efeito colateral dos remédios. Concordando com isso, Sr. Jorge decidiu que ia parar de tomá-los, já que parecia só estar piorando. Parou, inclusive, com o remédio para a dor. Só que a única coisa que mudou foi não ficar mais tonto o dia inteiro, porque todo o resto continuava a acontecer. Até que certa manhã, Adriano chegou ao trabalho e esperou pelo chefe. Já tinha se acostumado a esperar por ele, mas quase uma hora tinha se passado e nada do Sr. Jorge aparecia. Preocupado, decidiu ir até a casa dele saber notícias ou assim, ele estava precisando de alguma coisa. Bateu a porta e depois de algum tempo o Sr. Jorge abriu. Adriano ficou chocado ao sentir o cheiro forte de bebida que parecia tomar conta da casa inteira. E para sua surpresa, percebeu que o chefe estava completamente bêbado. Chapadão, às oito e pouco da manhã de uma quarta-feira. E olhando disfarçadamente para dentro da casa, enquanto perguntava se estava tudo bem, viu uma garrafa de cachaça na mesinha, ao lado do sofá. Adriano não quis ser inconveniente, por isso não perguntou nada. Somente disse que tinha ido buscar a chave da mercearia, que com muita dificuldade o Sr. Jorge conseguiu achar e entregar. Mas enquanto foi buscar a chave, pediu o Adriano que esperasse ali, na porta mesmo. E foi quando teve a impressão de ver um vulto passando rapidamente pelo corredor. Só que também achou melhor não perguntar nada sobre aquilo. Só pegou a chave e foi trabalhar. Trabalhou o dia inteiro bastante preocupado. Até pensou em avisar a irmã do patrão, mas achou melhor não se meter por enquanto. Só ficaria de olho e se as coisas piorassem, avisaria ela. E não é que pioraram? Virou rotina o Adriano ter de buscar a chave todas as manhãs na casa do chefe, porque ele simplesmente não ia. E dava de cara com o homem arrebentado, como se tivesse levado uma surra e bêbado, de quase não conseguir abrir a porta. E estranho é que Adriano nunca tinha visto o Sr. Jorge beber desde que conheceu três anos atrás. E a coisa ficou assim, o Sr. Jorge cada vez mais doente, bebendo todos os dias e nem aparecia mais para trabalhar. A essa altura, seus irmãos já estavam cientes da situação e cogitaram a ele a ideia de interná-lo também. Mas além de tudo, o homem tinha ficado muito agressivo, nem queria ouvir falar sobre o assunto. O Adriano já não ia mais até a casa do chefe buscar ou entregar a chave da mercearia. Ele mesmo estava tomando conta do que podia, segundo o que tinha aprendido ao longo dos anos. Mas o dia de comprar mercadorias estava chegando. Isso seria algo que ele não poderia fazer. Decidiu então passar na casa do patrão e arriscar, para pelo menos ter uma ideia de como ia agir. Era fim de tarde, quase escurecendo, e Adriano bateu a porta. Depois de alguns minutos, o Sr. Jorge atendeu. E estava aquele trapo de gente, como já era esperado. Adriano tentou ao máximo não deixar aparecer o quanto isso estava afetando. Explicou o que acontecia e, parecendo um pouco menos chumbado que o normal, o Sr. Jorge entrou por algum tempo dizendo que queria pegar o dinheiro para as compras e uma lista. Detalhe é que sempre pedia a Adriano que o esperasse na porta. Não chamava mais para entrar. Quando o Sr. Jorge estava voltando, trazendo uma lista e o dinheiro para as compras, Adriano levou um susto tão grande que quase o fez sair correndo e gritando pela rua. Havia um homem atrás do chefe, como um guarda-costas. Suas feições eram medonhas. Tinha um sorriso tenebroso e mantinha as duas mãos o tempo todo nos ombros do Sr. Jorge. Adriano pensou que era um assaltante e aí não sabia se corria para pedir ajuda ou se fazia algo ali mesmo. Mas antes que tomasse qualquer decisão, o homem macabro foi desaparecendo lentamente até sumir. Sem muita reação, pegou as coisas que o chefe entregou, se despediu e foi embora. Foi direto para a casa da namorada. Vamos chamá-la de Cristina. Cristina é um bandista e só ela poderia dar uma luz sobre o que estava acontecendo. Então, depois de contar a ela toda essa bagunça dos últimos dias, ela ouviu com atenção e já tinha uma resposta. Explicou que o Sr. Jorge estava carregando com ele um encosto, um espírito obsessor que por algum motivo tinha se ligado a ele e estava sugando a energia. Pelo jeito, se aproveitando também para continuar bebendo através dele. Adriano só não entendia por que o tal encosto tinha se ligado ao Sr. Jorge, que nunca tinha bebido na vida, ao invés do irmão, que era alcoólatra e estava presente no dia do crime. Essa resposta Cristina não tinha, mas sabia quem teria. E já no dia seguinte, os dois foram conversar com a chefe do terreiro que ela frequentava. Depois de ouvir com bastante atenção, a mãe Rosa já tinha entendido tudo. O encosto escolheu o Sr. Jorge porque o Antônio, o irmão dele, estava dessa vez convicto de que não beberia mais. Porque ter testemunhado aquele crime no bar fez com que ele repensasse seus atos. Ele ficou muito impressionado, com muito medo e decidiu que não beberia nunca mais. Pelo menos agora já sabiam o real problema. E era preciso fazer alguma coisa. Ou o obsessor poderia até tirar a sanidade e a saúde do Sr. Jorge. Só que conhecendo o chefe como conhecia, Adriano sabia que nada conseguiria fazer o homem teimoso procurar ou aceitar ajuda. Então, mãe Rosa, Adriano e Cristina entraram em ação. Por sorte, o homem costumava deixar alguns objetos pessoais na mercearia. Um casaco, inclusive. E foi com ele que os trabalhos de libertação começaram. E foram muitos rituais feitos. Em um deles, o obsessor se apresentou. Não disse nada, mas deixou um cheiro de bebida e uma energia pesada muito ruim. Mãe Rosa até precisou de um dia de descanso para se recuperar antes de voltar aos trabalhos. Foram quase dois meses de luta e, aos poucos, o Sr. Jorge foi melhorando. Como já aceitava receber visitas, Adriano também reparou que a casa estava mais leve e clara. E não tinha mais o cheiro de bebida. Por fim, pelo que o Adriano me contou, hoje está tudo tranquilo. O chefe voltou a trabalhar, voltou à vida e ficou há pouco tempo sabendo o que realmente aconteceu a ele. E passou a acreditar. O Antônio, o irmão, está indo muito bem em sua recuperação. E disse que, já há um bom tempo, nem sente mais vontade de beber. É, gente, precisamos ficar atentos, né? É claro que nem tudo é problema espiritual. Aliás, a minoria é. Mas devemos sempre, em primeiro lugar, checar a saúde física e mental. Mas nunca é demais manter a nossa vibração energética elevada. E acreditem, eu sei, não é fácil. Mas isso evita que os obsessores entrem na nossa sintonia. Que eles nos enxerguem. E assim possam nos fazer mal. Bom, Adriano, muito obrigada pelo relato. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, ativa o sininho. E se gostou, deixa o like pra me ajudar e ajudar os nossos bichinhos. Logo eu volto com mais relatos dos pacientes. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. E se gostou, deixa o like pra me ajudar.